Eu acho que se algum fator foi importante, foi uma certa… esse contacto com a realidade deu-me, a mim, suponho eu, um certo… não sei se é pragmatismo, mas uma certa noção de ter os pés no chão e de ter haver-se um determinado tipo de exibições arquitetónicas, entendam-se pelo menos essas. E eu acho que foi mais nesse sentido do que propriamente na transposição de modelos ou coisa parecida, eu acho que é um pouco isso. É um pouco estar ligado à terra e até ligado mesmo fisicamente, sei lá, esta casa pode ser um exemplo disso.